Senhor presidente, demais colegas vereadores, eu sempre digo que um pedido de informação é uma questão de uma transparência a mais, eu acho que qualquer um secretário gosta de responder pedir informação, gosta de responder mostrando a sua transparência, sua transparência na sua pasta, porque ele fica mais tranquilo sabendo disso, então sim, porque, e vejo que o governo municipal agora, em 100 dias, em 100 dias de governo, não tem muito o que dizer, porque assim, eu estou tranquilo em votar favorável se pedir informação, se for o caso, porque eu lá atrás, no começo do ano, no começo do ano, votei a favor do projeto de colocar verbas e máquinas na infraestrutura da Secretaria de Obras. Não que eu estava tirando dinheiro da educação, não que eu, isso não foi meu entendimento, foi o dinheiro que poderia ser perdido, isso era meu entendimento na época, e fui por algumas pessoas criticado, né, e não tão poucas, né, aí no meu WhatsApp, porque, ah, tu tirou dinheiro da educação, não, não foi isso que fiz, isso é meu entendimento, e votei para que fosse, viesse recurso para educar, para as obras. E outra coisa, nosso presidente, eu lembro do seu histórico, do seu trabalho que o senhor fez no interior, e a gente estava no governo junto, ali no governo Alceu, e posso lembrar que, eu lembro que uma das coisas de tantas conversas que a gente tinha, o deputado federal Assis Mello foi que conseguiu trazer uma máquina motodenivoradora para aquela região. Então, é importante dizer isso, que uma motodenivoradora foi uma emenda do deputado federal Assis Mello, pensando nisso, não pensando só aqui na cidade, mas pensando também no interior, conversando com o prefeito Alceu, e concordou que fosse feito, veio essa máquina, que foi, ajudou bastante aquela região ali do interior. Então, quero dizer que voto favorável, porque pedindo informação para mim, eu vejo que, não vejo desculpa nenhuma de votar contra um pedindo informação. Voto favorável, senhor presidente. Para declarar.